Bem-vindos ao vídeo galera. Neste vídeo, vamos mostrar o antes e depois dos personagens principais de Gabi Duran. Então, fique ligado e não se esqueça de se inscrever no canal. Diretor Swift interpretado por Nathan Lovejo. Nathan Lovejo é um ator australiano. Nasceu em 2 de dezembro de 1981, em Lauceston, Austrália. Nathan Lovejo está atualmente casado com Jéssica Brent, e eles têm um filho. Dina é interpretada por Valérie M. Ortiz. Valérie Milagros Ortiz é uma atriz e modelo porto-riquenha, nascida em 1º de agosto de 1984, em San Juan, Porto Rico. Valérie M. Ortiz está atualmente casada com Jéssica Rio. Jeremy interpretado por Callum Farreys. Callum Farreys é um ator infantil americano e estrela social. Nasceu em 17 de julho de 2007, em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Wesley interpretado por Maxwell Acey Donovan. Maxwell Acey Donovan é um ator americano. Nasceu em 14 de maio de 2005, nos Estados Unidos. Gabi interpretada por Kylie Cantrell. Kylie Cantrell é uma atriz americana. Nasceu em 25 de junho de 2005, em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Olivia interpretada por Coco Cristo. Coco Cristo é uma atriz americana. Nasceu em 18 de novembro de 2009, em Seattle, Washington, Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos.